Olá, bom dia para você. Começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 20 de setembro. O presidente Michel Temer faz hoje o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Líderes de 193 países participam do encontro em Nova Iorque. Desde 1949, o debate geral é tradicionalmente aberto pelo presidente brasileiro. O Brasil, há mais de 60 anos, consecutivamente, tem a honra de abrir esse debate geral, sendo o primeiro país a discursar. Isso estabeleceu uma tradição que hoje em dia, inclusive, é consignada numa resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que estabelece que o debate geral levará em consideração as tradições estabelecidas. Ora, uma das tradições é essa, o Brasil como primeiro orador e os Estados Unidos como segundo na condição de país anfitrião. Isso reflete a credibilidade do Brasil, o compromisso do Brasil com a diplomacia multilateral. Ele vai tratar da posição do Brasil no campo internacional e dos princípios que nós defendemos, seja no Brasil, seja no mundo. Centrados na questão da paz, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável. Esse é o tripé onde se assenta, digamos, a política externa brasileira. Nós vamos apresentar o documento aprovado, Estados Unidos, China e muitos outros países farão também. O Brasil é um dos países mais avançados nessa matéria. Em matéria ambiental, de clima, o Brasil talvez é o país de melhor situação no mundo, ou pelo menos entre os que estão em melhor situação. Entre os outros países, provavelmente a luta será mais difícil. Mas nós temos que dar as mãos e mobilizar. Em entrevista à Rádio ONU, o presidente Temer antecipou os destaques do discurso que vai fazer hoje na Assembleia Geral. Eu, basicamente, vou enfatizar também a questão dos refugiados, os direitos humanos, os avanços sociais que se verificaram no Brasil e que devem verificar-se em todo o mundo, a solidariedade entre os povos e propor também que a ONU continue a ser proativa. Falarei do desenvolvimento econômico que começa a tomar conta do país, baseado precisamente na ideia de confiança. O discurso do presidente Temer na Assembleia Geral da ONU está previsto para as 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Antes, Michel Temer vai se encontrar com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Ainda hoje, Temer tem reuniões com o presidente do Estado da Palestina, Mahmoud Abbas, com o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuzinski, e com o fundador do Fórum Econômico Mundial de Davos, Klaus Schwab. Ontem, o presidente participou de uma reunião das Nações Unidas sobre a situação dos refugiados e imigrantes. Ele defendeu que os países compartilhem responsabilidades no acolhimento de refugiados. O presidente Michel Temer estreou nas Nações Unidas nesta segunda-feira com um discurso em defesa dos direitos humanos. Disse que a crise de refugiados, que segundo a ONU, atinge mais de 65 milhões de pessoas no mundo, é resultado de guerras, repressão e extremismo. As preocupações legítimas dos governos com a segurança de seus cidadãos devem estar em consonância com os direitos inerentes a cada ser humano. Se abrirmos mão da defesa intransigente desses direitos, estaremos abrindo mão da nossa própria humanidade. Para os líderes mundiais aqui nas Nações Unidas, o presidente Michel Temer defendeu que a responsabilidade para com os refugiados deve ser compartilhada e que o Brasil tem propostas em comum com outros países da América Latina, além de integrar os refugiados na sociedade brasileira. Estamos engajados em iniciativas de reassentamento de refugiados de nossa região, com especial atenção para mulheres e crianças. Em nosso país, mesmo antes do reconhecimento de sua condição migratória, os refugiados têm acesso universal a emprego e a serviços públicos de educação e saúde. E trabalhamos com as Nações Unidas para assegurar agilidade aos procedimentos de concessão desse status. Também com nossos irmãos latino-americanos. Estamos empenhados em múltiplas iniciativas em favor dos refugiados. Michel Temer ainda lembrou que pela primeira vez as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro tiveram equipes de refugiados disputando os jogos e que o Congresso Brasileiro analisa uma nova lei de migração no Brasil. Em nosso parlamento, encontra-se já em estágio avançado uma nova lei de migrações. O nosso objetivo é garantir direitos, facilitar a inclusão e não criminalizar a migração. Depois dessa reunião, o presidente Michel Temer se encontrou com os chefes de Estado de Portugal e do Uruguai. No encontro, Temer conversou com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, sobre a cúpula da comunidade dos países de língua portuguesa. Portugal reiterou o apoio às negociações entre Mercosul e União Europeia. Já no encontro com o presidente uruguaio, Tabaré Básquez, os presidentes conversaram sobre a importância de fortalecer as relações entre Brasil e Uruguai e também sobre a integração e queda de barreiras no Mercosul. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, tem uma série de compromissos nesta terça-feira. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é Paola De Hort. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. O presidente interino, Rodrigo Maia, começa a sua agenda às 11 horas na Caixa, onde ele assina um ato de parceria com clubes de futebol. Logo depois, ao meio-dia, ele tem reuniões aqui no Palácio do Planalto com parlamentares e no final da tarde, às 17 horas, ele tem uma nova sessão de reunião com parlamentares. E Renata, o Congresso Nacional realiza uma sessão plenária hoje, a partir das 11 horas, para tentar concluir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. Os parlamentares já tentavam concluir a votação dos vetos desde ontem, mas a sessão não teve quoro. Lembrando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é aquela lei que estabelece as regras para a elaboração do orçamento para o ano que vem, colocando as emendas dos parlamentares e também a meta fiscal. No caso do texto da LDO de 2017, a meta fiscal prevista é um déficit de R$ 143 bilhões. A LDO 2017, o texto principal dela já foi votado em agosto, mas agora ainda falta votar três destaques. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. Bom dia, bom trabalho para você. Bom, e nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho